Bem-vindos ao canal Mr. Johnny Investimentos e Estratégias E dando sequência ao curso gratuito de Forex para iniciantes aqui do canal E hoje vamos falar sobre como operar manualmente E vou passar algumas estratégias aqui para vocês E você que ainda não é inscrito, se inscreva Se gostar desse conteúdo, deixe o seu like Comentem abaixo, interaja com o vídeo Assim o YouTube entregará esse conteúdo para mais pessoas Então vamos lá pessoal Operar Forex ou negociar no mercado de Forex Significa comprar ou vender diferentes pares de moedas Por exemplo, o EURUSD que está nesse momento em 1.19700 Esse 1 antes do ponto a gente não conta aqui no dia a dia Então fica aí 1.19700 Se você espera que o euro vai subir e fortalecer contra o dólar dos Estados Unidos Você compra o par de moedas EURUSD Essa é uma transação muito comum no Forex E para realizá-la você precisa abrir o seu programa de trading Que é o MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 E clicar em Nova Ordem Então escolher a opção Comprar E com o passar do tempo o preço no EURUSD sobe E você fecha a posição obtendo lucro O valor do lucro depende do quanto a taxa deste par de moedas aumentou E também depende muito do tamanho da sua posição em aberta Se sua previsão se mostrou errada no EURUSD E a moeda caiu após a sua compra Você leva um prejuízo E claro que ao contrário disso você sai no lucro O tamanho do seu prejuízo dependerá do tamanho da queda da taxa deste par de moedas No tempo decorrido e do tamanho da sua posição Os traders que esperam uma alta nos preços são os TOUROS Conhecido como TOUROS Que são os BULS em inglês Enquanto aqueles que esperam uma queda são chamados de URSOS Que é o BEARS em inglês Como vocês estão vendo aí na imagem pessoal O TOURO significa quando o mercado está subindo E quando é o URSO é quando o mercado está caindo Então é o TOURO para BUY que é compra E o URSO quando é venda que é o CELL E para quem não sabe o motivo dessas comparações do TOURO e o URSO com o mercado financeiro É que o URSO normalmente quando ele ataca, ele ataca de cima para baixo Então empurra o mercado para baixo E o TOURO ele ataca de baixo para cima com seu chifre Então assim ele joga o mercado para cima E as operações de compra também são conhecidas como posições longas Enquanto as operações de venda são chamadas de posições curtas E os pares de moedas pessoal costumam aí se mover em tendências Isto é, sofrer altas ou quedas consecutivas em intervalos de tempos significativos Um ditado muito popular entre os traders diz que tendência é sua amiga e nunca opere contra ela Se você percebe uma série de máximas maiores, trata-se de uma tendência de alta E você deve se concentrar em comprar E se você percebe uma sequência de máximas e mínimas menores Trata-se de uma tendência de queda e será necessário pensar em vender E a ideia do trade com tendência é abrir a posição no começo da tendência E tirar um grande lucro dela em medida que ela se desenvolve É razoável comprar um preço menor e vender um preço maior, tá pessoal? E note que uma moeda sempre se valoriza contra a outra E o contrário também, uma moeda sempre desvaloriza contra a outra Você tem oportunidades iguais de comprar ou vender para entrar no mercado Tudo que se deve fazer é analisar o gráfico e o potencial econômico das moedas Que formam o par e prever em qual direção ele se deslocará em seguida As taxas dos pares de moedas são voláteis e mudam constantemente Não se preocupe com possíveis oportunidades perdidas com movimentos anteriores nos gráficos A sua oportunidade de ganhar dinheiro no mercado é agora mesmo, pessoal Talvez vocês já ouviram falar sobre análise fundamentalista e análise gráfica Então vou mostrar aqui para vocês a diferença entre as duas, tá? Análise fundamentalista Fundamenta o investimento, mostra a saúde financeira da empresa, país e economia Anuncia os novos investimentos e os rumos que serão tomados Informações em primeira mão privilegiadas Depende da transparência da empresa ou governo E análise gráfica, mostra as emoções e o sentimento do mercado Mostra os cenários atual e o passado Mostra as tendências Transforma ou transformará a análise fundamentalista em números E depende da análise dos gráficos pelo trader, pessoal Então está aí a diferença da análise fundamentalista e análise gráfica E agora, pessoal, vamos dar a entrada aqui na parte do curso Onde eu falo para vocês sobre os pontos de entradas no gráfico, tá? E vou passar também algumas estratégias para iniciantes aqui para vocês Então vamos lá Como identificar entradas fáceis e lucrativas? Então tem aí, ó Identificar o lugar do gráfico onde o preço está Identificar a tendência atual Identificar o ponto de entrada E aqui são três tipos de estratégias que eu quero passar para vocês nesse vídeo, pessoal Que podemos usar os 12 sinais Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Que são os sinais que a gente vê nas velas, tá? Nos candles mesmo Em todos os momentos, todos os time frames Todos os dias a gente encontra vários sinais de entradas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui 12 exemplos E podemos usar também as velas de força, tá? O que são essas velas de força? É aquele momento de notícia do mercado Momentos de maiores impactos É aquele momento que quando tem várias velas pequenas Que o mercado está parado De repente surge aquela vela que chega a ficar aí 5 vezes 10 vezes maior do que as velas anteriores Então essa é a vela de força que chamamos, tá? E também como identificar um suporte e resistência, pessoal Isso aí é a base de tudo aqui para a gente operar no Forex, tá? Você aprendendo a operar com suporte e resistência Sabendo identificar isso nos gráficos Já é um grande avanço, tá, pessoal? Já é um grande início aí para vocês Traders que estão começando agora, tá? Então prestem bastante atenção nesse vídeo Nas dicas, nas estratégias que eu vou passar aqui para vocês Que são estratégias aí mais simples, tá? Mas te dará um norte nas suas operações Com certeza, a partir dessas estratégias Vocês vão começar a criar novas estratégias Aprender outras a partir dessas, tá, pessoal? Isso aqui é a base de tudo Então vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos Então isso aqui, pessoal, são os 12 sinais de candles, tá? Então tem ali, ó, o martelo Tem o enforcado Tem o harame de queda Tem o harame de alta Tem o piercing Engolfo de alta Engolfo de queda Martelo invertido Estrela cadente Estrela da manhã Estrela da noite E o doji Então ali vocês podem perceber Que já tem ali as dicas Então quando surgir esse tipo de candle no mercado Quando vocês estiverem operando Você já tem uma possível reação No trading, tá? Então por exemplo ali o martelo Quando surge aquele tipo de vela Normalmente o mercado tende a subir, tá, pessoal? E não estou aqui dizendo, pessoal Que essa estratégia é 100% assertiva, tá? Que nunca tem erros Não é bem assim, tá? O mercado se trata de probabilidades Estamos especulando Nada é certeza, tá, pessoal? E é o que chamamos de padrão de velas Porque na maioria das vezes É o que acontece no mercado, tá, pessoal? Então tem outros exemplos ali, ó Por exemplo, aquele estrela cadente Como vocês podem ver ali É como se fosse um martelo Só que invertido, né? Então normalmente quando acontece dessa forma O mercado tende a subir, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar na prática pra vocês Vou mostrar ali no gráfico Então aqui apenas figuras, tá? Alguns exemplos que acontecem aí diariamente Então se vocês forem procurar aí no gráfico Vocês vão encontrar vários e vários momentos Que acontecem esses desenhos no gráfico, tá? Tempos gráficos, pessoal Quanto maior for o tempo gráfico Maior vai ser o ganho Com o trade usando esses 12 sinais Que passei pra vocês E operações em tempo gráficos menores Geram muitas entradas E a maior parte delas É para scalping rápidos Em direção aos pontos de decisão E indecisão do gráfico Então aí na tela, pessoal Tem diversos exemplos aí Do padrão dos candles Que eu acabei de falar aí pra vocês Então tem aí, ó Exemplos de compra Exemplos de venda Todos eles usando esse padrão aí Dos 12 sinais que eu mostrei pra vocês anteriormente Nesta outra imagem, pessoal Temos aí vários exemplos Aqui no lado esquerdo da tela De reversões aí de alta E no lado direito Temos as reversões de baixa E esses também, pessoal São padrões gráficos aí Que acontecem o dia todo, tá? E agora vamos falar sobre tendências, pessoal E a primeira aqui é a tendência de alta Período de valorização gradativa do preço Compradores mais fortes que os vendedores Otimismo no mercado Otimismo dos compradores E sempre temos o receio, né? De vender e o mercado continuar subindo E a tendência de baixa, pessoal É o período de desvalorização gradativa do preço Vendedores mais fortes que os compradores Pessimismo no mercado Pessimismo nos compradores E o receio é de comprar e o mercado continuar caindo Receio de perder dinheiro Tem também a tendência neutra Também conhecida como mercado lateralizado Ou consolidado Que é o período de indecisão do mercado Equilíbrio entre vendedores e compradores Negociadores esperando uma definição Isso é porque pode haver pouco volume em negociações E agora vamos falar do tão importante Suporte e resistência Stop Loss e Take Profit Suporte e resistência Identificar suportes e resistências Facilitam na localização de pontos de compra E pontos de venda Porém, para que seja possível realizar a operação É necessário que se definam dois pontos Um ponto de ganho, que é o Stop Gain E outro ponto de prejuízo, que é o Stop Loss Como está do lado direito aí da tela, pessoal E nesse tipo de operação, assim como todas É importante ter disciplina Pois no mercado em que o suporte ou resistência for rompido Deve-se acionar o Stop Porém, importante ter cuidado com os falsos rompimentos Que são movimentos feitos rapidamente com Stop acionados E algumas vezes causados E algumas vezes causados intencionalmente por alguns players Com a intenção de explorar o movimento em pontos tidos como importantes tecnicamente E daqui a pouco eu vou passar para vocês, pessoal, na prática E como funciona, sobre esses rompimentos O ponto certo de entrada do mercado Vou explicar para vocês como é a estratégia do suporte e resistência E como analisar o mercado para fazer essas entradas Então vamos dar mais exemplos aqui, pessoal Para que fique bem nítido para vocês entenderem O que é suporte e o que é resistência Então o que são suportes? São regiões onde há muita gente querendo comprar a ação Preço barato, maior interesse na compra E só de olhar nesse gráfico aí, pessoal, como exemplo Já dá para a gente perceber ali os pontos Onde o gráfico toca mais vezes ali no fundo Que é onde tem essas flechinhas pretas ali Então vocês podem perceber que o mercado toca ali e volta Aí ele vai, anda, anda, toca novamente e volta Sempre naquela região Então ali é onde chamamos de suporte, ok? E essas linhas de suporte tendem a funcionar bem Porque são áreas onde pessoas comuns, investidores e grandes bancos Acreditam que o preço está barato E elas veem isso como uma oportunidade de compra E o que são resistências? São regiões onde há muita gente querendo vender a ação Preço caro, maior interesse na venda e lucros Como vocês estão olhando aí no gráfico, pessoal Nesse exemplo aí na tela É o contrário do suporte, né? Então dessa vez é onde o gráfico bate mais vezes naquela região lá de cima Essas linhas de tendência tendem a funcionar bem Porque são áreas onde pessoas comuns, investidores e grandes bancos Acreditam que o preço está alto E elas veem isso como uma oportunidade de venda Então finalizando aqui essa parte de suporte e resistência, pessoal Mostrando aí as figuras, né? Que é bom para vocês memorizarem Esse movimento que o mercado faz, tá? Que é o padrão gráfico É o padrão das velas Então aí tem mais um exemplo de suporte E aqui mais um exemplo de resistência, tá? Um outro padrão também que acontece muito no mercado, pessoal É conhecido como três pullbacks na tendência, tá? O mercado costuma se movimentar três movimentos de alta ou baixa Como vocês estão vendo aí no gráfico na tela, tá? O que seria esse pullback? É quando o mercado sobe muito Ele tem que ter aquele respiro Então ele costuma descer um pouco A maioria das vezes ele desce ali 50% do tanto que subiu E continua subindo de novo Aí ele desce novamente, pois sobe de novo Então isso é três movimentos que ele fez, né? São três pullbacks na tendência E acontece isso também do modo ao contrário, né? Que ele desce bastante Depois ele sobe um pouco ali, mais ou menos 50%, 60% E desce novamente Depois ele sobe mais ou menos 50% outra vez E costuma descer de novo, tá? Então aí tem os três movimentos de tendência Em alta e em baixa E como vocês estão vendo nesse outro exemplo na tela Depois de ter esses três movimentos aí de pullbacks de tendência O mercado tende a se perder aí Às vezes fica lateralizado Ou às vezes ele começa a subir aí de uma outra forma Totalmente ao contrário do padrão que aconteceu anteriormente E aqui nesse outro exemplo de gráfico, pessoal Como vocês podem perceber, tem alguns ali escrito gap, tá? O que seria gap? Isso aí ocorre na abertura do mercado Por exemplo, na sexta-feira, às 6 da tarde As corretoras fecham, né? E reabre no domingo, às 6 da tarde Porque ficou dois dias com o mercado fechado, né? No caso, a corretora ficou fechada por dois dias O mercado continua Quem fecha é a corretora Então é onde tem esse gap Onde a corretora não computou esses pontos Que o mercado movimentou no sábado e no domingo Certo? E antes de a gente ir lá pro MetaTrader, pessoal Quero tirar uma dúvida aí Que é muito frequente dos iniciantes, tá? Qual que é a diferença aí do scalping Do day trade e do swing trade? O scalping são operações rápidas em timeframes menores, tá? Então é tiro curto O trade ele entra na operação Fica ali 5 minutos, 10 minutos ali operando Já fecha aquela operação e já sai fora do mercado Aí ele analisa uma outra oportunidade Faz uma nova entrada Às vezes ele faz várias entradas no dia Às vezes ele faz uma só, duas Então depende da estratégia que o trader utiliza, tá? Então isso a gente chama de scalping Então são tiros curtos Operações rápidas O day trade são operações que iniciam e encerram no mesmo dia Então essa operação aí pode durar horas, tá? O trade pode abrir uma operação na parte da manhã Fechar essa operação na parte da tarde Mas sempre terminando essa ordem, essa operação Ou essas operações no mesmo dia E o swing trade ele pode durar dias ou até meses, tá pessoal? São operações mais longas aí Normalmente o trade ele usa aquele time frame maior H4 ou uma semana ou gráficos de um mês também Então isso torna as operações bem maiores, tá? Então é o que chamamos de swing trade, ok? Então vamos lá pro metatrader agora, pessoal Que eu quero mostrar pra vocês ali na prática Um pouco sobre essas estratégias que eu falei pra vocês até o momento Então vamos lá, pessoal O que a gente vai fazer agora É procurar os pontos de entradas no gráfico, tá? Que isso é o fundamental A gente pode procurar aqueles 12 sinais Daquelas figuras que eu passei pra vocês agora há pouco A gente pode procurar uma vela de força Ou um suporte de resistência, tá? Isso tudo são estratégias básicas pra você ser um trader, pessoal Então essas estratégias que eu vou passar nesse vídeo, pessoal É a base de tudo, tá? É daqui que vocês vão tirar suas estratégias futuras aí Isso vocês vão usar o resto da vida de vocês Quem for continuar no trade, é claro Então o que a gente vai fazer aqui primeiramente, pessoal? Tem três pares de moedas abertos aqui no gráfico já Euro SD, USDCAD e o GBPUSD Eu vou abrir mais pares aqui pra ficar mais fácil Da gente encontrar esses pontos de entrada, tá? Quanto mais gráficos a gente tiver aqui na tela Então tem mais possibilidades da gente encontrar essas entradas, né? Esses sinais de entradas Então vamos lá, vamos abrir mais aqui Janela do gráfico Vamos colocar aqui o template Já ensinei isso pra vocês nas aulas anteriores Até o mesmo teste que eu fiz tá aqui ainda, ó 001 teste É aquele template com a tela limpa, né? Vamos abrir aqui também um Audio SD USDCHF USDJPY Não tem aqui ainda, vamos abrir ele também Então temos aqui, pessoal, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gráficos Já aqui pra gente analisar Pra gente observar o mercado Pra começar as nossas entradas, tá? Lembrando, pessoal, que isso é apenas um exemplo, tá? Estou gravando essa aula à noite Então nesse horário o mercado tá bem parado, tá? Então isso serve mais como um exemplo aí Os melhores horários pra se operar é durante o dia, tá? Depois das 6 da manhã em diante Até uma hora da tarde, duas mais ou menos É o horário ali que o mercado está mais volátil, né? Então tem mais movimentação Então a gente consegue encontrar mais pontos de entradas aí no mercado Esses 7 pares que eu abri aqui, pessoal São os pares que tem o menor spread na corretora, tá? São esses que ficam aqui em amarelo Então tá vendo aqui nessa parte Os spreads deles estão menores do que os demais aqui pra baixo E são os pares que eu mais utilizo mesmo aqui nas minhas operações Como eu sempre falo aí nos vídeos, nos grupos também Quem me procura 90% das minhas operações são feitas com estratégias automatizadas Então quando é necessário, sim, aí eu utilizo operações manuais E são estratégias bem simples mesmo Que é que eu vou passar aqui pra vocês algumas nesse vídeo, tá? Não são todas Porque o vídeo ficaria muito longo Então eu vou passar algumas aqui pra vocês Que é pra vocês terem uma base Pra terem uma noção, pelo menos Então vamos lá, pessoal Vamos começar aqui pelo Euro USD Então a gente vai dar uma analisada no gráfico Primeira coisa que a gente vai fazer é procurar uma tendência A gente vai analisar se é a tendência de alta Se é a tendência de baixa Se o mercado está lateralizado Então a primeira coisa que a gente faz é procurar sinais de entrada Então a gente vai ver se a tendência está em alta ou em baixa Nesse caso aqui, analisando em M15 A gente vê que o gráfico está numa tendência de alta Então a gente pode ir trocando os timeframes Pra ver se isso confirma Eu gosto muito de operar no H1, tá, pessoal? Timeframe H1, tá? Em uma hora Então dá pra ver que está com uma tendência bem alta mesmo, né? Então o que a gente vai fazer agora É procurar o nosso ponto de entrada aqui Como que a gente procura esse ponto de entrada? A gente pode procurar uma vela de força Nesse caso aqui, ó A gente perdeu Teve três velas de força aqui, né? Mais ou menos aqui nesse ponto Nessa região aqui que tem um suporte Vou até marcar aqui pra vocês verem, ó Nessa região aqui teve um suporte Porque vocês podem ver que o mercado várias vezes tocou aqui, ó Ó, uma, duas, três, quatro, cinco Aqui teve mais umas três vezes Aqui também chegou perto Então aqui, pessoal A gente consegue ver Que é uma região que o gráfico toda vez que toca Ele volta, né? E analisando que o mercado está em alta Então aqui a gente tem que entrar em compra aqui, tá? Aproveitando a tendência do mercado Nunca entrar contra a tendência, né? A tendência é sempre o nosso amigo aí Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos procurar um ponto de entrada Então aqui em H1 Eu acredito que não tenha uma entrada muito boa aqui Vamos voltando aqui M30 M15 Aqui em M15 Eu acho interessante aqui Essa região, tá, pessoal? Vou até marcar aqui pra vocês verem, ó Tem uma outra região aqui de suporte, né? Então teve um suporte aqui embaixo, né? E teve mais esse suporte O gráfico, pessoal Como ele sobe, desce, sobe, desce Fazendo aquele pullback que eu falei pra vocês Então tem várias regiões aí de entradas, tá? Aqui em M15 A gente consegue observar aqui Um suporte e uma resistência próxima aqui Pra a gente fazer já uma próxima entrada Vou mostrar aqui pra vocês aqui Essa resistência aqui em cima, ó O mercado chegou até ali, né? Mais ou menos aqui nessa região É onde a gente pode encontrar Uma resistência, né? Então o mercado, ele tá vindo aqui, ó Ele chega aqui nessa região aqui mais ou menos E ele toca e volta Provavelmente ele vai tocar aqui mais ou menos nessa linha E vai voltar novamente Então agora que a gente já marcou O nosso suporte e a resistência aqui, pessoal Que são os mais próximos aqui de fazer uma entrada O que a gente pode fazer? A gente pode esperar o mercado chegar naquelas regiões Pra gente fazer a entrada Ou a gente pode deixar a ordem pendente, né? Vou mostrar pra vocês como que faz isso Nova ordem Aqui a execução do mercado A ordem já vai direto E a gente pode deixar também Ordem pendente Nesse caso aqui Eu vou abrir Sell Limit O que seria esse Sell Limit? Eu vou abrir uma ordem mais ou menos Nessa região aqui de resistência Quando o mercado tocar nessa linha Que eu vou deixar pendente Vai ser aberta essa ordem, tá? Então ela não vai ficar aberta agora Ela vai ficar pendente aqui em cima Então quando o mercado tocar nessa linha Vai fazer essa ordem abrir automaticamente, tá? Então a gente vai entrar em venda aqui Esperando que o mercado chegue lá em cima novamente E volte Buscando mais ou menos o alvo Que seria aqui nesse suporte, tá pessoal? Nessa região mais ou menos, tá? Então vamos lá A gente vai colocar aqui Sell Limit E aqui a gente coloca o preço de entrada, tá? Então que seria mais ou menos aqui, ó 1.19849 Então a gente vem aqui e coloca 1.19849 E clica em colocar, tá? Se a gente quiser já colocar Já o nosso lucro máximo e perda máxima A gente pode colocar também, tá? Nesse caso aqui eu não vou usar Uma coisa importante também, pessoal A gente tem que sempre lembrar aqui, ó Volume, tá? Isso aqui é importantíssimo Que é o nosso preço de entrada Quanto que a gente vai entrar no mercado Quanto de lote, tá? Vamos usar aqui um exemplo mínimo, tá? Que é um micro lote Que é de 0.01 Que é o mínimo que a corretora aceita, né? Então a gente sabe que a maioria das pessoas Começa com pouca grana no mercado Então o indicado é usar 0.01 Às vezes as pessoas perguntam também, pessoal Quanto que eu devo usar de lote de entrada Para uma banca de 100 dólares Uma banca de 500, de 1.000, 5.000 No meu caso aqui, pessoal A cada 3.000 dólares eu aumento 1 micro lote, tá? Então seria assim Uma banca de 1.000 dólares Eu uso 0.01 2.000 dólares 0.01 também 3.000 dólares Aí eu já começo a usar 0.02 Quando estiver com 6.000 dólares de banca Aí eu já aumento para 0.03 E assim por diante Porque dessa forma eu acredito que seja muito mais conservador, tá? Então vamos lá Então a gente já colocou aqui o volume de lote 0.01 Já colocamos o cell limit E a gente tem que colocar o preço aqui Ele sumiu porque eu alterei lá em cima, tá? Então vamos fazer aqui novamente 1.19849 Clica em colocar Então a ordem já está preparada ali, tá pessoal? Ela não está aberta ainda Está pendente Vou até mostrar aqui para vocês Aqui nessa parte de baixo Então vocês conseguem ver, ó Cell limit O volume aqui de entrada, né? O tamanho do lote O ativo Euro SD O preço de entrada E aqui está sem stop loss E sem take profit, tá? E aqui novamente o preço de entrada Não tem ainda nem comissão Nem permanência, né? Porque a ordem não foi aberta ainda Então ela está programada aqui, pessoal O mercado tocando ali Vou até dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor Então o mercado tocando nessa linha Ela já vai ser ativa, tá? Então a gente vai entrar em venda aqui Esperando chegar mais ou menos aqui nessa região A gente pode fechar essa ordem manualmente, tá? Quando ela estiver aberta É só a gente clicar nesse X aqui, ó Que a gente consegue fechar a ordem manualmente, tá? Ou também a gente pode colocar aqui já um take profit Ou um stop loss Ali dentro daquela boleta Ou quando a ordem estiver aberta É só a gente arrastar Clicando em cima da linha A gente pode arrastar para cima ou para baixo Então a gente já deixa programado ali o stop loss E o take profit Eu vou até dar mais exemplos aqui para vocês Vou abrir uma ordem aqui direta no mercado E mostrar para vocês como que fica isso Vamos procurar uma outra entrada aqui GBPUSD, pessoal Então aqui nesse gráfico a gente vai fazer uma entrada de compra, tá, pessoal? Então vamos lá novamente Vem aqui na boleta Já está programado aqui 0.01 volume de lote Ativo GBPUSD Execução de mercado, ordem pendente Agora a gente vai usar buy limit, tá, pessoal? A gente vai esperar o mercado tocar aqui A gente vai entrar em buy, né? Em compra, para cima Então qual que é a região que a gente vai entrar agora? 1.37533 Então vamos lá 1.37533 Colocar a ordem Então a ordem já está aqui, pessoal Pendente, né? Vou mostrar aqui para vocês Ela está aqui, ó Posso arrastar para cima Se eu mudar de ideia Eu posso colocar ela mais aqui também Porque aqui também tem uma regiãozinha, né? Tem um suportezinho aqui, ó Mas a gente vai usar aqui que está mais forte, tá? Deixar essa ordem pendente aqui Então a gente vai esperar o mercado tocar nela Para ela abrir Para a gente sim começar nessa operação Vamos olhar aqui o Euro SD Por enquanto ainda não chegou lá, né? Como eu falei para vocês Estou operando à noite Então o mercado está bem parado Se fosse durante o dia Eu acredito que já tinha tocado ali na linha, tá? Então vamos procurar aqui, pessoal Quero fazer uma entrada aqui imediata, tá? Para vocês entenderem Vamos procurar alguma figura aqui, tá? Que é aquelas 12 figuras que eu passei para vocês Então vamos procurar aqui Alguma figura de entrada Nesse caso aqui, pessoal No áudio SD Como vocês podem ver aqui O mercado está em alta, né? Vou até diminuir aqui, ó Está em uma tendência de alta Analisando o gráfico em H1 A gente pode olhar aqui outros gráficos também M30 também a gente confirma, né? Essa tendência de alta M15 também O que eu ia falar para vocês é aqui, pessoal Como ele ficou aqui bastante tempo Nessas velas pequenas E estamos em uma região aqui de subida, né? De alta, né? Tendência forte de alta Provavelmente, tá? Não é certeza Mas provavelmente Que o mercado vai continuar subindo daqui a pouco Então a gente pode fazer aqui Já uma entrada imediata, tá? Porque aqui eu estou vendo Várias figuras indicativas de subida, tá? Depois vocês podem voltar o vídeo aí Olhar aquelas figuras E vocês vão achar Esses tipos de gráficos Indicando que o mercado vai subir, tá? Ainda mais com essa confirmação aqui De tendência Então vamos lá Vamos fazer aqui uma entrada imediata Para vocês entenderem Eu vou explicar para vocês Como que funciona aquilo Take Profit Stop Loss Arrastando aqui no gráfico, tá? Então a gente vai fazer aqui Uma entrada imediata Audio SD Volume 0.01 Execução a mercado, né? Que a gente vai fazer a entrada imediata E vamos clicar em comprar Pode ser por aqui também, pessoal Ou aqui, tá? Tanto faz A gente pode clicar aqui nessa setinha Abre aqui esse atalho A gente pode colocar aqui também Ó, 0.01 Clicar em comprar, tá? Vou fazer aqui para vocês Ó, comprar Então a ordem já está aberta também Deixa eu fechar aqui Minimizar, né? Então como vocês podem ver aqui embaixo Pessoal Deixa eu arrastar isso aqui para cima Então tem aqui, ó Tem duas ordens pendentes, né? Uma em venda e uma em compra Em dois pares diferentes Que a gente já deixou programado E tem essa ordem aqui A mercado que a gente já abriu Então como vocês podem ver aqui Ó, já abriu em negativo, né? Por que que está em negativo? Porque tem o spread da corretora, né? Que é a comissão que a corretora cobra Então sempre já abre essa ordem no negativo, tá? Isso aqui é normal Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos programar aqui nossos top loss E o nosso take profit, tá? Vamos fazer aqui um exemplo de dois para um, tá? O que seria esse dois para um? Por exemplo, a gente aceita perder um dólar E busca dois dólares de take profit, tá? Dois dólares de lucro Então vamos lá A gente clica em cima dessa linha de entrada, né? Uma ordem que já está aberta Então vamos achar aqui primeiro o nosso stop loss Vamos colocar aqui um dólar, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vai da estratégia de cada um Se você quiser colocar aqui um stop de três dólares E um take de seis dólares Ou nove dólares, por exemplo, fazendo três para um Vai da estratégia de vocês, tá? Vou puxar aqui mais ou menos onde o gráfico tocou algumas vezes Duas vezes aqui no caso E aqui dá um dólar e vinte e seis, tá? Então o meu stop loss vai ser naquela região E agora eu vou colocar o meu take profit Eu posso clicar aqui no lado direito Onde tem os preços, né? Eu posso fazer isso, ó Fica mais fácil, ó Arrastando para cima e para baixo, tá? Você deixa clicado e arrasta para cima e para baixo E o gráfico aqui também Você pode deixar clicado no meio Pode fazer isso, ó Para frente, para trás Então você consegue ver o mercado passado também Então vamos lá Vamos puxar agora aqui o nosso take profit, pessoal Então como aqui a gente colocou um stop loss de 1.26 Vamos buscar aí 2.60 mais ou menos, né? Então vamos lá Arrastando aqui, ó 2.68 Tá bom Não precisa ser exato não, tá, pessoal? Não precisa ser tão perfeccionista nessa parte Então tá aí, ó Nossa ordem já está pronta A ordem já está aberta O mercado está subindo Vou até dar um zoom aqui para vocês acompanhando A gente pode aumentar aqui também Então tá aí, ó Nesse momento, ó Já está no lucro Tá vendo aqui, ó Contando 0.05 centavos de dólares de lucro já Então aqui a gente já programou o nosso stop loss E o nosso take profit está lá em cima, né? Tá vendo lá, ó Tá lá em cima Se vocês quiserem colocar aqui gráfico também H4, ó Ou em um dia Fica mais fácil também para ver aqui a nossa entrada, tá, pessoal? Então quanto menor o gráfico fica mais distante, tá? Aqui em M15, ó Tá vendo? O gráfico fica mais rápido, né? Em M5 também Porque são velas menores Ó Em M1 M15 aqui está legal para acompanhar Eu gosto de acompanhar muito em M15, né? Eu faço minhas entradas em H1 Normalmente eu acompanho em M15 depois Então tá aí, pessoal Foi feita a nossa primeira entrada aqui A ordem já está aberta, né? Então eu mostrei para vocês como que deixa programado aqui o nosso stop loss E o nosso take profit lá em cima Se eu tivesse aberto essa ordem ao contrário em venda Seria a mesma coisa, tá, pessoal? Você poderia colocar o seu stop loss lá em cima E o seu take profit mais embaixo, né? Sempre procurando um lucro maior do que a perda, né? Porque, por exemplo, aqui desse jeito que eu fiz aqui Eu fiz um 2 por 1, né? Então eu aceitei perder aqui 1,26, né? E estou buscando 2,68 A gente fazendo essa estratégia 2 por 1 Se você fizer aí 10 entradas no mercado Se você acertar 4 entradas Errar 6, você ainda sai no lucro Só somar aí, pessoal Se você acertar aí 4 entradas, tá? E buscar mais ou menos aí Vamos supor aí 2 dólares cada entrada Então você vai fazer 8 dólares, né? E se você errar 6 vezes Você perdeu 6 dólares, correto? Então de 10 entradas que você fizer no mercado Acertando apenas 4 Você sai sempre no lucro fazendo essa estratégia E tem também a estratégia de 3 para 1 Tem gente que faz 4 para 1, 5 para 1 Então vai de cada 1, tá, pessoal? Isso vai muito da técnica de cada 1, tá? Muito treino também Então vocês vão testando essas estratégias, tá, pessoal? Suporte e resistência é uma estratégia muito usada Todos os iniciantes devem testar primeiro essa estratégia Para depois buscar aquelas estratégias mais complicadas Fibonacci Outros tipos de Price Action, por exemplo Então aqui no YouTube tem muitos canais falando sobre isso Como eu falo sempre aqui no meu canal O foco não é tanto estratégias manuais Porque já tem muito canal falando disso, né? Então já tem muito assunto de estratégias manuais Então eu não quero ser mais um aqui no YouTube Eu quero apenas trazer o curso aqui para vocês gratuito Eu quero passar a parte teórica, né? Do Forex para vocês Para vocês terem uma noção do que vocês estão fazendo no mercado, né? Onde vocês estão entrando E claro, o foco aqui vai ser as operações automatizadas, tá, pessoal? Então vocês têm que ter a base primeiro das operações manuais Para vocês entenderem como que funcionam as operações dos robôs Os robôs, pessoal, nada mais nada é Do que as mesmas estratégias que a gente pode fazer manualmente o robô faz Só que a diferença é que você não precisa ficar na frente do gráfico O dia todo procurando oportunidades O robô já faz isso automaticamente para você Só que você colocar um robô na conta e não saber como que ele está operando Isso aí é muito risco, pessoal Isso aí você está arriscando a perder todo o seu capital várias vezes Quebrar várias bancas Você primeiro tem que entender a estratégia do robô Saber como ele funciona Testar várias e várias vezes por meses aí em uma conta demonstrativa Para depois sim você fazer isso na conta real Então a intenção minha é essa Passar a base das estratégias manuais aqui para vocês Para vocês entenderem o que o robô vai fazer depois, tá? Então vamos lá, pessoal Seguindo aqui, ó Essa nossa entrada que já está num lucro bom aqui, ó Tá vendo? 0,58 centavos já Se eu quiser fazer aqui um fechamento manual Eu posso também Não preciso esperar chegar lá em cima, tá, pessoal? Então vai de cada um Como que faz para fechar essa ordem manualmente? Tá vendo aqui a ordem aberta aqui embaixo? É só clicar nesse x aqui, pessoal A gente já fecha essa ordem, tá? Então vou fechar aqui para vocês verem, ó Pronto, fechou Quando vocês forem fechar pela primeira vez uma ordem no MetaTrader Vai aparecer uma janela na tela perguntando Se você tem certeza que quer fechar, tal Tem algumas dicas ali Então você clica em OK Depois clica no x aqui da ordem novamente, tá, pessoal? Então vamos procurar mais alguma entrada aqui, pessoal Vamos olhar aqui, ó USDCHF Vamos diminuir aqui também, ó Essa aqui já está contrária, ó Está fazendo aqui um pullback, né? Numa tendência de queda, né? Uma tendência de baixa aqui no mercado Então aqui a gente encontrou mais uma tendência Vou até traçar mais uma linha aqui para vocês entenderem melhor, ó O mercado está nesse preço, nesse momento, né? Então, ó Claramente a gente vê aqui essa linha de tendência de queda, né? Vou traçar mais uma linha aqui, pessoal Para vocês entenderem melhor Então dá para ver certinho aqui, ó Que está uma tendência de baixa, né? Está fazendo esse canal A gente chama isso aqui de LTB, tá, pessoal? Que é uma linha de tendência de baixa E quando é o contrário, é para cima É o LTA Linha de tendência de alta Então aqui a gente já encontrou Essa tendência, né? Agora a gente vai procurar o ponto de entrada O que seria um ponto bom de entrada aqui, ó Mais ou menos nessa região aqui Já vejo um ponto bom para entrar em venda aqui, né? Então a gente vem aqui na boleta novamente Já seleciona aqui 0.01 E vamos agora vender, tá, pessoal? Então pronto Já está aberta aqui a nossa entrada Vou fechar aqui esse... Essas linhas Para o gráfico ficar limpo Então tá aí, ó A gente fez mais uma entrada Onde que a gente vai procurar aqui O nosso Take Profit E o nosso Stop Loss Qual que é o nosso alvo aqui nessa entrada, pessoal? O meu Stop aqui Eu vou colocar um pouco mais para cima Então vou colocar aqui um dólar mais ou menos Estou colocando um dólar, pessoal Porque eu estou fazendo uma entrada pequena, tá? Micro lote 0.01 Se você usar aqui, por exemplo, 0.10 Então você tem que colocar um Stop Loss mais alto, né? Porque senão fica muito perto aqui, né? Fica muito próximo Então você vai ser estopado aí rapidamente Ou também pode ter um Take Profit aí também mais rapidamente, né? Só que é muito arriscado com bancas pequenas, tá? Então agora vamos buscar aqui o nosso Take, pessoal Que vai ser mais ou menos aqui nessa região, ó Que é onde o mercado tocou várias vezes, né? Vamos colocar aqui, ó 3 dólares Eu acho que está bom, hein? 3.38 Então aqui a gente fez o 3 para 1, tá, pessoal? A gente arriscou aqui mais ou menos 1 dólar, né? De perda Como Stop Loss E vamos buscar aqui um Take Profit, né? Um lucro de 3 ponto... Cadê? Vamos colocar aqui Só colocar o mouse em cima que já mostra, ó 3.38 Certo? Então mais uma ordem aqui aberta Vamos ver se tem alguma ordem aqui já mercado Nenhuma, ó Aquelas outras duas ordens estão pendentes ainda, tá, pessoal? Olha lá O mercado ainda não chegou lá em cima, né? Não tocou Então não abriu aquela ordem ainda Então ali a gente não faz nada, tá? Então, pessoal Aqui eu já mostrei para vocês aqui Algumas oportunidades de tendência de alta Tendência de baixa Mostrei para vocês aqui Algumas oportunidades em suporte e resistência O que mais que dá para a gente mostrar aqui? A gente pode procurar também sinais das figuras, né, pessoal? Que são aquelas 12 figuras que eu mostrei para vocês Então tem vários sinais, né, dessas figuras Por exemplo, aqui, ó Estamos no SDJPY O mercado desceu, 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 desceu Nessa vela aqui Já é uma figura de entrada de alta, tá? De entrada de compra aqui Então vou mostrar aqui para vocês, ó Então ele fez aqui essa figura, tá? O mercado chegou até aqui embaixo Depois ele deu essa revertida Analisando em H1, tá? Então olha até onde o mercado chegou aqui, ó Chegou até aqui Depois ele retornou um pouquinho Chegou novamente aqui em cima, ó Então aqui a gente perdeu uma entrada, né? A gente não estava acompanhando A gente pode esperar uma próxima entrada aqui Quando aparecer essa próxima figura Ou algo parecido É só vocês voltarem o vídeo aí, pessoal Que tem as figuras lá Tirem um print da tela Então estudem aquelas figuras Normalmente, tá? Dá certo aquela estratégia, tá, pessoal? Normalmente acontece aquilo É um padrão do mercado aí É um padrão dos candles Acontecer aquela estratégia, tá? Não é 100%, mas é como eu falei para vocês Buscando sempre o 2 para 1, 3 para 1 Você errando um pouco mais do que acertando Você ainda sai no lucro, tá? Se você ainda, tipo, empatar 5 entradas com lucro E 5 entradas de perdas Você vai lucrar mais ainda E se você for mais assertivo ainda O seu lucro vai ser muito maior Imagina aí você fazendo uma estratégia aí 2 para 1 Ou até mesmo uma estratégia 3 para 1 E você acertando 70% das entradas 60% Imagina quanto de lucro Que você não consegue no mercado Fazendo essas estratégias manuais Que eu passei aqui para vocês Que são simples Mas que funcionam, tá, pessoal? E agora aqui por último Para encerrar, pessoal Quero passar para vocês Duas estratégias Que são muito utilizadas aí no dia a dia Por muitas pessoas Eu mesmo uso muito isso, tá? Que é o chamado Martingale e o Redding Então vou falar aqui para vocês Como que funciona isso Vou dar aqui um exemplo É... Deixa eu pegar aqui uma caneta Por exemplo, aqui nesse gráfico, pessoal USDCAD Vamos supor aqui que você viu Essa alta aqui do gráfico, tá? No mercado que teve essa alta Essa tendência de alta E você fez uma entrada aqui Mais ou menos nessa região De compra Esperando que o mercado continuasse A subir aqui, né? Só que o mercado caiu Como vocês podem ver aqui Olha, ele foi descendo Descendo, subiu um pouco E voltou, né? Então vamos supor que aqui Você abriu uma ordem Em 0.01, tá? E o mercado desceu E você não quer usar os top loss Então você deixou o mercado aqui Descer, 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 descer Essa ordem foi ficando Cada vez mais negativa, né? Foi ficando ali 5 dólares 10 dólares negativo E você não fechou essa ordem É aí que entra a estratégia Do Martingale Então o que você vai fazer? Você espera o mercado descer Tem gente que conta por pontos Mais ou menos a cada 100 pontos Faz uma nova entrada A cada 200, 300 Então vai da estratégia de cada um E também do tamanho da sua conta Então se você tem uma conta pequena Não é interessante abrir Martingales muito próximos, tá? Então, exemplo Tem gente que utiliza pontos Para contar a próxima entrada Com o Martingale E tem gente que utiliza o valor, né? Por exemplo, 3 dólares negativos 5 dólares e assim por diante Então vamos supor que a pessoa Abriu aqui uma próxima entrada Em Martingale Mais ou menos nessa região Então ela abriu aqui A cada 3 dólares negativo Ou cada 5 Só um exemplo, tá pessoal? Ou a cada 100 pontos Aí vai de cada um Então aqui nessa próxima entrada Como Martingale Ela vai ter que dobrar Essa próxima entrada Ou seja, o Martingale É uma dobra, tá? Você dobra Esperando que o mercado reverta E você saia num lucro maior Do que a primeira entrada Que você fez, tá? Então um exemplo aqui, ó Seria 0.02 A próxima entrada do Martingale E se o mercado continuasse caindo Como aconteceu aqui Você faz uma nova entrada Um próximo Martingale Qual que seria essa próxima entrada? Outra dobra 0.04, tá pessoal? Então é uma dobra 1, 2, 4 O mercado continuou caindo aqui Ele subiu, mas ele voltou Qual seria a sua próxima entrada de Martingale? 0.08 Então vocês podem perceber Que é sempre a dobra, tá? 1, 2, 4, 8 A próxima entrada, por exemplo Seria 16, pois 32 Tem gente que faz uma dobra mais conservadora, tá pessoal? Que seria 1, 2, 3, 4, 5 Depois já aí começa a pular pra 7, pra 9, 12 Por quê? Toda vez que o mercado voltar O mercado volta Como vocês podem perceber aqui nesse gráfico Ou nos outros exemplos que eu passei anteriormente pra vocês O gráfico volta Tem sempre aquele pullback Então toda vez que ele voltar Essa última entrada que você fez Ela vai sair no lucro Então por exemplo aqui Você fez essa entrada em 0.08 E suponhamos aqui que você esteja já com 20 dólares negativo Todas essas ordens aqui Somando todas elas Seria 20 dólares em negativo Só que você fez essa última entrada aqui em 0.08 O mercado começa a subir Por exemplo aqui, ó Certo? O mercado subiu Então aqui mais ou menos Ele já vai estar nessa região Mais ou menos com 20 dólares em positivo já Ou seja, 20 dólares positivo aqui E 20 dólares negativo dessas ordens anteriores Você espera o mercado subir mais um pouco Como aconteceu aqui, ó Mais ou menos nessa região Você vai estar mais ou menos já com os 30 dólares É só um exemplo, tá pessoal? Tô falando mais ou menos aqui Pra vocês entenderem como que funciona Essa estratégia do martingueio Suponhamos que aqui esteja já com 30 dólares de lucro Dessa entrada que você fez Nessa última entrada O que você faz aqui? Você fecha essa entrada no positivo Ganhando aqui 30 dólares E fecha todas essas ordens aqui no negativo Ou seja, essa última ordem vai ser maior Né? Esse lucro aqui maior Do que todo negativo anterior Então você sai sempre no lucro de tudo isso, pessoal Entendeu? Então essa é a estratégia de martingueio Você faz sempre aquela dobra Pra quando o mercado voltar Você recuperar tudo isso que está pra trás, tá? Tem gente, pessoal Se eu só fechar aqui Tem gente que faz também a estratégia aqui De não fechar as ordens no negativo, tá? Isso fica arriscado Mas dá pra fazer também Por exemplo aqui Quando você fez essa ordem aqui De 0.08, por exemplo E chegou aqui em cima aqui Você já estava ali com 30 dólares negativos, certo? Então tem gente que vai lá e fecha Deixa 30 dólares a mais na conta E mantém aquelas outras ordens anteriores no negativo Então ele espera o mercado voltar novamente Até sair no lucro de tudo Ou se o mercado reverter novamente Continuar caindo Ele já garantiu aqueles 30 dólares que ele já fechou E ele abre uma outra ordem 0.08 Eu uso muito essa estratégia também, tá, pessoal? Dá muito certo Então vai de cada um É que nem eu falo Vocês tem que testar isso na conta demo, tá? Testar bastante Treinar muito Depois vocês vão ficar craque nisso E toda vez aí que for necessário Vocês podem utilizar essa estratégia, tá, pessoal? Então essa foi a estratégia do Martin Gale E pra finalizar o vídeo aqui, pessoal Por último, eu quero passar pra vocês Como que funciona a estratégia de Redding O que que é um Redding? Então vou mostrar aqui no mesmo gráfico, tá? Vou utilizar esse mesmo gráfico Como eu mostrei o Martin Gale Pra vocês entenderem como que funciona o Redding O que que é Redding, pessoal? É quando você abre uma ordem E, por exemplo, você tem uma conta de 100 dólares Vamos dar um exemplo aqui 100 dólares Você abriu algumas ordens E a sua conta já está no negativo ali de 30% O que seria 30 dólares Aí entra a estratégia do Redding Tem gente que faz muito isso O que seria? Você abre uma ordem ao contrário Daquelas ordens que já estão abertas, tá? Por exemplo, você abriu várias ordens aqui, tá? Pode ser... Vamos falar aqui sobre o Martin Gale também Abriu várias ordens, né? Em Martin Gale, o mercado está indo contra você Então, por exemplo, você já está nessa conta Com 30 dólares em negativo, tá? Um exemplo Então o mercado está indo contra você Você fez aquelas ordens que eu falei no Martin Gale, né? Você abriu aqui Você abriu em compra E o mercado está indo contra Então você fez um Martin Gale aqui Fez outro aqui Fez outro ali Então usando o mesmo exemplo Você abriu aqui a primeira ordem em 0.01 A segunda ordem em 0.02 A terceira em 0.04 A outra que você abriu em 0.08, tá? Então está tudo contra Um exemplo Somando tudo isso, tá? Somando tudo isso, você já esteja com 30 dólares negativo Só que você não quer abrir mais um Martin Gale Você não quer abrir o lote 0.16 nessa região, por exemplo, tá, pessoal? O que você faz? Você pode abrir o Red Então, abrindo contra essas ordens Como aqui em cima você abriu em compra E o mercado está indo contra Está descendo O que você pode fazer para proteger Para você não quebrar a conta? Você pode abrir uma ordem aqui Onde você não quer abrir mais Martin Gale Então você vai abrir aqui Uma ordem de venda, tá? Seguindo aqui o mercado Então você vai abrir uma ordem de venda, tá? Para baixo E você vai somar tudo que você já abriu Por exemplo, aqui 1 mais 2, tá? 3 com mais 4, 7 Com 8, 15 Então você abriu aqui 0.15 de lotes no total Somando tudo isso, você abriu 15 Então o Red Você vai abrir o mesmo valor 0.15 em CEL, tá? Que é o contrário dessas ordens Então o que você acabou de fazer aqui Você travou sua conta Sua conta não vai nem subir O negativo dela Nem diminuir Porque se o mercado reverter Você vai começar a sair no lucro Dessas contas Só que você abriu um Red Aqui e vai ficar negativo nele E se for ao contrário É a mesma coisa Se o mercado continuar descendo Você vai ficar positivo no Red E mais negativo ainda no Martin Gale Então vai ficar um lutando contra o outro Sua conta fica naquele 30% 31% E não vai sair disso, tá pessoal? Aí você me pergunta Tá, mas qual que é a vantagem disso? Eu travei minha conta Não vou nem ganhar nem perder Só que fiquei com 30% negativo Como que eu faço pra sair disso? Qual que é a vantagem do Red Deixa eu só apagar isso aqui Que eu já explico pra vocês, pessoal Então o que você faz, tá? Que é uma estratégia que eu utilizo muito aqui Se o mercado continuar descendo muito E o Red já começar a ficar ali naquele positivo 2 dólares, 3 dólares Então qual que é a estratégia que eu utilizo aqui nesse Red Então vamos supor que o mercado continue descendo Aquelas ordens em Martin Gale Continuam aumentando Só que o Red está te protegendo O Red está ficando no positivo Então isso faz com que o seu negativo total da conta Que vai mostrar aqui Fica travado, né pessoal? Então o que você faz? Eu utilizo aquela entrada de Red que eu fiz de 0.15 Eu utilizo ela Pra abater aquela primeira ordem que eu abri lá em cima Então quando eu estiver no lucro aqui Por exemplo, 3 dólares Eu vou lá Fecho essa ordem aqui no lucro E fecho também aquela no negativo Depois eu vou lá Somo tudo que ficou pra trás Por exemplo, ficou Aquela ordem de 0.2 A de 0.4 E a de 0.8 Então eu somo tudo aquilo Deu, por exemplo, 0.14 Então eu vou lá Abro mais um Red de 0.14 Em céu Acompanhando o mercado E continuo aqui na expectativa do mercado reverter Assim como o mercado reverter Como o mercado começar a subir O que eu faço? Ficou no positivo aquela primeira ordem Ou seja, aquela última De 0.08 Ela já ficou no positivo O mercado está subindo Aquela próxima ordem de 0.04 Também está no positivo O que acontece? Eu fecho essas ordens Eu fecho elas aqui no lucro E fecho também parte Desse Red Que eu abri Ou seja, o Red Ele é só pra proteger Aqui a nossa conta A gente não vai usar ele Pra lucrar A gente vai usar apenas Pra proteger Pra proteção Então quando o mercado reverter A gente vai lá e fecha Aquele Red E usa aquele lucro Que a gente já obteve Com o Martingale E assim vai naquela luta Se o mercado reverter novamente Depois que você fechou Esse 0.08, 0.04 Você abre um outro Red Aqui nessa região Mais ou menos Você soma tudo Que está no negativo Lá pra trás E abre uma ordem contra De Red Nesse caso aqui Nessa região O Red Já vai ser menor Já vai ser aqui Mais ou menos Em 0.06 0.08 Mais ou menos Então essa é uma estratégia De Red Usada Tem como também Você fechar Partes das ordens Tá pessoal Então como que a gente faz Pra fechar partes Dessas ordens Ou seja O mercado Desceu tudo lá Né Depois ele voltou Então você não precisa mais Daquele Red Que você abriu Que você abriu lá De 0.15 Você pode utilizar Aqui o lucro Dessas ordens Que você fez No Martingale Que está aqui Mais ou menos Nessa região Já apaguei aqui Mas acho que vocês Já estão entendendo Né Você vai fechar Aquelas ordens No positivo E vai fechar Uma parte Do Red Pessoal Você deixa ele lá Embaixo Não precisa fechar Ele inteiro Porque você vai ficar No negativo Você fecha partes Dele Vou mostrar pra vocês Aqui na prática Como que faz Pra fechar partes De ordens Tá Então vou dar um exemplo Aqui pra vocês Como que fecha Essas partes Tá Então a gente vem Aqui na nossa boleta Vamos abrir Aqui um exemplo Como eu dei pra vocês De 0.15 Né Tá aqui Vamos abrir aqui Uma ordem de 0.15 Essa ordem Que a gente abriu Foi de venda Né Nesse exemplo Então aqui está o Red É uma ordem de venda Né De 0.015 E a gente Né No exemplo Aqui tem aquelas ordens Abertas No Martingale Em compra Né Estão todas no negativo Só que aí o mercado Reverteu Né Vamos pegar aqui Novamente o lápis O mercado reverteu Começou a subir Então aquela ordem Sua lá De 0.08 Ela já está no positivo O mercado Continua subindo A próxima ordem Que está lá em cima 0.04 O mercado subindo Aquela ordem Já está no positivo também Vamos supor aqui Que o lucro Dessa E dessa Esteja mais ou menos Ali com Vai 15 dólares E aquela ordem Que você abriu Aqui embaixo No Red De 0.15 Ela esteja mais ou menos Aí com 20 dólares negativo Tá Então somando tudo Você ainda está Em um prejuízo De 5 Aqui Só que você tem Uma ordem aberta Aqui em cima ainda Então o que você faz Você fecha uma parte Desse Red E fecha também No lucro Essas duas ordens Que já estão No lucro Então o que você faz Para fechar Esse Red Uma parte dele Primeiramente Você vai fechar Essas duas ordens No lucro Coloca ali Mais ou menos Um exemplo 15 dólares Para a conta Então como que a gente Vai fazer Para fechar partes Dessa ordem Que a gente fez O Red Pessoal A gente vai dar Dois cliques Em cima Dessa ordem Que já está aberta No caso aqui Estaria no negativo A gente vem aqui E clica em Execução do mercado Então aqui a gente Vem e coloca Quanto que a gente Quer fechar Quanto de parte Que a gente quer fechar Então se a gente Já fechou aquele No lucro Já aquele martingueio 0.8 E fechou o 0.4 Então quer dizer Que somando os dois Dá 12 Então a gente pode Vim aqui e fechar 12 Desse Red Então a gente Não precisa dele mais Então a gente fecha 12 aqui A gente clica aqui Em fechar O que aconteceu A gente fechou No negativo 0.12 Nessa ordem Então a gente perdeu Ali mais ou menos Uns 18 dólares Mais ou menos Está um exemplo Pessoal Só que a gente fechou Aquele 0.08 E aquele 0.04 No lucro Mais ou menos Em 15 dólares Então a gente ficou aqui Com 3 dólares negativo Mais ou menos E a gente ficou Com o Red Aqui aberto Em 0.03 Então pessoal Tem como fechar Partes dessas ordens Também Aí o que acontece Aqui A gente ficou Com o Red Aqui de proteção Se o mercado reverter A gente tem Esse Red Em de proteção E provavelmente Ficou com uma ordem Aqui em buy Ainda aqui em cima Então a gente Você pode começar Tudo novamente O mercado subiu Você já está Naquele positivo Lá em cima Você vem aqui E fecha mais Uma parte Desse Red Por exemplo Fecha aqui Mais um micro lote Então você vai ficar Com 0.02 Então você vai Fechando ele Até você não ter Mais esse Red Aqui Você não precisa Mais dele Depois Numa próxima Oportunidade A gente nunca espera Precisar usar o Red Que ele é só Para proteger Mesmo Você faz isso Tudo novamente Então eu espero Que vocês tenham Entendido aí Pessoal Como que é Que funciona A estratégia de Red Tem gente Que não sabe usar A maioria das pessoas Não sabe utilizar Essa estratégia A pessoa abre o Red Assim que ele fica No positivo Ele já fecha No positivo E abre outro Então não adianta nada Porque aquelas ordens Pendentes Em negativo Que estão lá em cima Ou lá embaixo Que seja Vai continuar Vai continuar aumentando E toda vez Que você abre Uma nova ordem Red Tem o spread Da corretora Então essa ordem Fica sempre mais alta Sua conta Ficando um negativo Maior Então o interessante É você sempre fechar Partes do Red No lucro E fechar Partes do negativo Também Você pode fechar Um negativo Inteiro Alguma ordem Daquelas menores Ou algumas partes Das ordens maiores Então eu espero Que vocês tenham Entendido a estratégia Qualquer dúvida Deixe nos comentários Desse vídeo E para encerrar O vídeo Aqui pessoal Quero deixar Mais uma dica Para vocês Operações Bem planejadas Geram melhores Resultados Planejar Não custa nada Mas a falta De planejamento Pode custar A sua segurança E tranquilidade No mercado Então é isso De ser De ser Estas 12 figuras Procurem o suporte resistência Nos gráficos H1 M30 M15 Ou até mesmo Em H4 Estudem bastante Na conta demonstrativa Para depois Sim Você ir para o mercado Real Pessoal Quem está começando Multiplicando Multiplicando Então é isso Eu falei Como fazer E não tem Recentemente Saber novidades Do canal Então tem Meu Instagram Na descrição Desse vídeo Também Ok pessoal Estão fechando O vídeo Até a próxima Forte abraço A todos Fui